Eu queria ser uma bomba de combustível, mas uma bomba de combustível eu não posso ser. Porque a bomba de combustível coloca a bomba no tanque. E eu queria colocar a minha bomba. Imitador de Gustavo Lima! Faz um momento muito engraçado lá na live do Gustavo Lima. Eu vou colocar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, Três Bonitos! Bom, eu sou o Ler Pento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz, se inscrevendo no canal. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, teve a segunda live do agronegócio com o embaixador, com o Gustavo Lima. Lembrando que não foi ele que produziu a live, né? Porque saiu a polêmica, se você não viu, saiu já um vídeo no canal. Onde mostra uma possível aglomeração e tudo mais. A gente acabou explicando ali que a culpa não é do Gustavo Lima. Mas sempre as pessoas não querem entender, né? Principalmente a galera lá da lacração e querem lacrar culpando o Gustavo Lima da aglomeração. Enfim, o assunto desse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal, uma coisa muito massa. Que é o momento onde o Áureo Dene, que é o imitador do Gustavo Lima. E o Zé Felipe Triste, que é o Lívio, se não me engano é Lívio o nome dele. Eles acabaram fazendo uma participação muito massa lá no Gustavo, com algumas piadas e tudo mais. Eu vou colocar aqui o vídeo completo, confere aí. E aí, gato? Vamos ou não, Gustavo? Você tá mais lindo que braço vacinado hoje, gato? Tá muito bonito. Você gostou? Gostei bastante, você era com um estilo diferente. Meus parabéns. Mas o que eu tô falando é a minha voz ou a sua que tá gravada? Eu não tô entendendo nada. Você sabe, ô Gustavo... Lindo demais! Que eu comento que eu e você, a gente é igual shampoo e condicionador. O quê? É muito parecido, só que o pessoal só gosta de um. O outro, o pessoal só tá lá do lado, entendeu? Ninguém usa. O essencial é o shampoo. O essencial é o shampoo. O condicionador tá lá do lado mesmo, tem que comprar mesmo. Tá certo? Olha. Frango gostoso, cara. Esse frango é bom, né, cara? Tá um frio desgraçado aqui em cima, não dá um frio desgraçado? Dá um friozinho grande. Ó, agradecer o Áureo Dênin, que deu um pulo aqui, celular de Natal, pra prestigiar a nossa live, prestigiar o embaixador no agronegócio. Ô, frio desgraçado que tá aqui, né? Tá frio demais, cara. Nossa senhora. O Zé Felipe Triste também. Zé Felipe Triste. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor seu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Volta pelo amor de Deus. Eu queria ser uma bomba de combustível, mas uma bomba de combustível eu não posso ser. Porque a bomba de combustível coloca a bomba no tanque. E eu queria colocar a minha bomba. Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor seu. E só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor seu. Final do fim, final do fim. Vamos cantar nós dois, Elas. Sai. Você bebeu uma hoje, gato? Você bebeu hoje? Quer tomar uma? Não é possível. Ao vivo, por minha conta, eu vou bancar. Pagar. Você tá brincando. Mas essa conta depois vai chegar pra mim, que eu tô numa quebradeira desgraçada. Divida em 30, 60, 90 e 120. Eu só vou poder pagar em novembro. Pós pandemia. Pós pandemia. Novembro do ano que vem, 2023. Não, pancada. Aí não tem ninguém que faz o negócio pra você, não. Não, vamo embora. Só o ouro. Vamo lá. Certo. Tomara que não sei o meu encontro com ele e você quebra a cara. Vou casicando, tá acontecendo de novo. E o meu rosto molhando e a mão enxugando. Olha, a culpa é dessa cidade que é tão pequena. Mas a gente se esbarcar direto por aí. Ainda bem que eu só te vi sozinha. É que aqui dentro você ainda é minha. Seu final do fim. Fala comigo, bebê. Ah, moleque. Fala comigo, gato. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. A você, por tanto carinho. Eu devo agradecer a você porque... É... A gente tava falando ali com grande responsabilidade, com tanto carinho. Você fica fazendo essas paródias minhas aí pelo Brasil inteiro. Ah... Só tenho que te agradecer, tá? Pedir você. Pedir a Deus que dê muita saúde. Tudo de melhor pra você. Você é um cara abençoado, talentoso. Que tem amor pela música. Que tem amor, né? Pela cultura, pela... Pela... Pela arte. Pela arte em si. E também pelo humor. Com certeza, gato. Tudo de bom pra você. Eu que agradeço. Galera, segue o Aureodene. Tá aí no Instagram. Arroba Aureodene. A-U-R-E-O. Um nome feio da porra, né? Não, vou te contar. Tá mais difícil que eu pagar minhas contas no fim desse mês. Nossa senhora, bicho. Você tá brincando. Aureodene. Aureodene. De onde sua mãe tirou isso? Ela tava com raiva no dia. Brigou com meu pai. Aí fizeram uma aposta. Aí ela perdeu. Aí ficou Aure, entendeu? Mas você sabia que esse nome significa de ouro? Aure. Porque você é um menino de ouro, gato. Que isso, gato. Isso aí. Tamo junto, bebê. E segue também o... O Zé Felipe Triste. Arroba... Livio Matheus. Livio Matheus no Instagram. Segue esse menino bonitinho. Ele não é a cara do Zé Felipe? Fecha aqui no rostinho dele. Fecha mais, mais, mais. Você sabe, Gustavo? Que esse olho dele aí é igual cerveja sem álcool. Adianta de nada. Chega mais perto. Foca mais. Foca mais, Anselmo. Chega. Não, mas você tá distanciando. Mais perto. Mais perto. Foca na cara dele. No focinho dele. Zoom. Ele parece uma foquinha. O tanque ele é bonitinho lá, ó. Ele é o Zé Felipe Triste. E ao mesmo tempo é o Barões da Pisadinha lá. A cara do Barões da Pisadinha. O seu barriga. Olha lá, Barões da Pisadinha. Como é que é na música do Barões? É, é, é. Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Não basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Livio, Matheus, Áureo, Dani. Tamo junto, bebê. Beijo, meninos. Parabéns, sucesso pra vocês. Você quer fazer aqui a propaganda do... Da Number One Chicken. Como é que é? Number One Chicken. Number One... Você viu que eu vim de entregador. Número Um... Galinha ou é frango? É frango. Entendeu? É do derivado da galinha. É a maior do Brasil. Frango frito crocante. Number One... 300 unidades do Brasil. É isso aí. Number One Chicken. Vamos dizer que você é entregador. Você tá com essa... Esse entregador, tá certo? Você tá com essa bag aí. E uma moto. Você monta e leva nas costas? Ou como que você... Não, você monta e leva nas costas. Não, fechou. Tá, eu te entrego... A mochila que você coloca nas costas. Tamo junto, bebê. Tamo junto, bebê. Valeu, meninos. Sucesso, Livio. Tamo junto. Obrigado, cara. É, turma. Comenta aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau. Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.